Os contrastes de Macaé, a cidade no litoral norte fluminense, cresceu de forma desordenada e os problemas sociais se multiplicaram. É um município rico por causa da exploração de petróleo e com problemas que são mais comuns às metrópoles. Macaé, no litoral fluminense, hoje é reconhecida como a capital do petróleo. Só em 2007, recebeu mais de 235 milhões de reais em royalties, uma espécie de indenização dada pela extração do petróleo em seu litoral. Situada a 200 quilômetros da capital, a cidade hoje está entre uma das mais violentas do país. Segundo a Organização dos Estados Ibero-Americanos, produtor do mapa da violência nos municípios brasileiros, Macaé aparece com 187 mortes por 100 mil habitantes, liderando o ranking da violência no estado do Rio de Janeiro. As autoridades precisam acordar com relação a esses dados, a população está aterrorizada, a população hoje vive com medo. São assaltos em residências, são crimes bárbaros, são sequestros relâmpagos, é o tráfico de drogas que cresce barbaramente. Assalto é demais aqui, não é só eu que falo, como toda a população aqui pode perguntar a mesma coisa. Muito violenta, violência para tudo quanto é lado, assalto, está uma, sinceramente, pouca vergonha mesmo. É um caso assim, tem que vir trabalhar e logo pegar sua retinha para não ser assaltada, porque está demais, violência enorme. Deveria aumentar os policiais aqui, porque o pessoal não está tendo sossego, eles assaltam abertamente na frente de qualquer pessoa durante o dia, então isso é muito difícil, né? Assaltam jovens, adultos, entendeu? Então isso está muito difícil, a violência aqui em Macaé, sinceramente, está terrível. Eu fui assaltado semana retrasada aqui em Macaé, saindo aqui no ponto do serviço por ponto. A Hilton é eletricista e mora num bairro de classe média alta, que considera bastante violento. A vizinha da minha casa foi assaltada no portão de casa, foi chegando em casa, o rapaz parou, pediu um cigarro a ela, ela, com um parceiro educado, foi dar o cigarro, ele disse, não é cigarro não, é assalto. Me sinto um cidadão vergonhoso, porque eu pago meu imposto, pago meu imposto, e não tenho o que a gente precisa, segurança. Não há investimentos em segurança pública, não há investimentos na polícia, são décadas de esquecimento com relação a investimento, Então a polícia hoje realmente trabalha sem estrutura, sem condição, sem efetivo, sem equipamentos. Não há hoje ainda uma estrutura, vamos dizer assim, de cidade para suportar tamanho e crescimento. Essa banca já foi assaltada quatro vezes com esse aqui, com esse dono, e foi assaltada duas vezes com outro dono. Essas duas últimas vezes teve até tiro aqui. Já vi PM levar um preso hoje, arrobando uma mulher aqui, e levou de manhã, quando foi de tarde, o preso estava aí, solto, dizendo que a delegacia está cheia. Para o coordenador do Viva Rio e Macaé, uma das razões para a violência na cidade está no rápido crescimento da população e no desemprego. Uma coisa vai puxando a outra, quer dizer, há hoje um fluxo populacional muito grande, e há um consumo de drogas, há um consumo de prostituição, e tudo isso acaba levando, nesse desequilíbrio social, o fomento da indústria da violência. Então a gente hoje, a cidade hoje é vítima desse processo. Quem é daqui da cidade, tem momentos que começa a questionar, até que ponto foi bom, até que ponto foi ruim. É óbvio que todo esse investimento, todo esse crescimento trouxe benefícios para a cidade, mas trouxe também muitos malefícios. O município de Macaé contribui com o país. É um município energético, município que produz não só energia à base do petróleo, mas também energia elétrica com as termoelétricas. Esse é um fator de atração de populações que vêm para cá, que demandam por serviços, e o desafio é manter a qualidade de vida. O que precisa que os governantes percebam e priorizem é que tudo acaba degringolando em cima da violência. A violência acaba afetando a saúde pública, acaba afetando a educação. Então, a gente precisa realmente criar um plano de política pública, uma política de segurança pública mais clara, com planejamento mais de longo prazo, aonde a gente consiga reverter esse processo. Essa foi a última reportagem de uma série sobre Macaé, a cidade do norte do Rio de Janeiro, que recebe por ano 235 milhões em royalties de petróleo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.